Andi, Dani e Elidio, vamos jogar o Troca! No jogo do Troca, eles vão improvisando uma cena, toda vez que eu disser Troca, eles trocam a última coisa que eles disseram ou fizeram. Pro jogo do Troca, eu preciso de uma profissão. A galera aqui da frente, pode me falar uma profissão, por favor? Falsificador de carteira de meia entrada. Uou! A profissão do Troca é falsificador de carteira de meia entrada. Toda vez que eu falo Troca, eles trocam. Valendo! Eu trouxe tudo que o senhor pediu, minha foto e... Eu queria, não sei... Eu preciso colocar um curso aqui. Eu estava pensando nisso... Eu preciso de uma universidade aqui. Eu preciso de uma instituição de ensino. Eu queria que você colocasse assim, tipo universidade pública, pra parecer o que eu estudei, que sou um cara, né? Que é colocar USP então, é isso? Bota USP! Qual o curso? O curso é importante, vai dizer muito de você! Põe biblioteconomia! Que ninguém vai desconfiar, que ninguém vai pensar... Nossa, tal... Que as pessoas vão olhar e querer puxar papo! Biblioteconomia, sério? Eu vou falar... É sério e tal... Trabalhei em biblioteca, né? Cara, eu tô falando sério, eu preciso de um curso aqui! Ah... É... Coloca... Bota... Engenheiro agrônomo! Mas você não tem cara de engenheiro agrônomo? Não! Mas tem cara do quê? Fiquei pensando nisso! Cara, você tem cara de... E ele faz o quê, filha? Ele faz o filho, ele arranja as carteirinhas, pode arranjar pra você também, mãe! Mas eu tô com 48... Não tem problema, o importante é pagar menos! Eu vou querer conhecer esse menino! É quente, mãe, chega aí! É... Então... Aqui, ó, sua carteirinha... Chegou alguém! Chegou alguém! E ele mora na frente da nossa casa? Sim! Ele acabou de... Calma, calma... Eu uso o disfarce, isso aqui é um chaveiro, ninguém vai desconfiar! Eu uso o disfarce, isso aqui é um lugar que vende piscina pra casa de campo! Calma, eu uso o disfarce, isso aqui é uma rede de venda de helicópteros! Calma! Isso aqui, cara, eu vendo drogas! Calma, calma! Aqui, cara, eu vendo seres humanos! Calma, calma! Eu fico aqui como se eu tivesse a venda, assim, tá legal! Filho, não tem o dia inteiro, por favor... De quem é? Desculpa, eu tava almoçando e por isso que eu não abri. Pode ficar, entra, fica à vontade! Sou eu, essa aqui é minha mãe! Prazer! A senhora tá interessada em comprar um ser humano? Pode entrar, fica à vontade! Não, pode... Ela é de boa, pode falar o esquema! É... A senhora tá interessada em pagar meia no cinema? E teatro também! Eu quero entrar no cinema de graça! Troca! Eu quero pagar menos no cinema! Troca! Eu quero participar numa filme! E falaram que carteirinha de meia dava oportunidade... Você faz TRT também? Faço, faço, mas a carteirinha de meia faz você participar meio no filme, eu tenho tudo aqui pra você! Clá, 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 clá... Qual filme você quer participar? Em algum filme meio adulto ou contemporâneo? Troca! Em algum filme de crianças? Troca! De velhos? Troca! De terror! Eu conheço esse tio! Eu conheço esse tio! Ele passa toda vez na escola com uma viatura! Uh! Troca a sirene! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! É... Pode crer. Ah, meu Deus, uma tizona! A tizona dele tem ponta! Ah, mãe, eu posso usar uma tizona sem ponta! Ninguém se mexe! Eu fui descoberto! Eu não queria ser descoberto, hein? Ok! Estou fazendo uma investigação dessa máfia da carteirinha falsa... Eu sou uma vizinha! Uma vizinha que queria pagar meia entrada... Troca! Uma vizinha que queria se beneficiar dos benefícios do estudantismo? Uma vizinha! Eu também tenho uma tizona! Cuidado com essa tizona, meu cabelo tá aqui, muito protegido! E se alguém se mexer, eu corto o cabelo da minha mãe! Calma, rapaz! Eu sou uma menina! É uma menina? Veja bem na sua carteirinha, senhor João, que faz curso de administração na Uni9... Não! Não, Uni9, não! Jogo troca! Peraí que tem um pessoal da Uni9 indo embora ali, não, gente? Calma, é brincadeira! Bom dia é só Ian Jones! Qui é ooba da minha mãe? Clique no final da HOUSE! Marcão Smith direi! Mon du?" Templar na Apple! Addição depois do vídeo Apple!